Ela quer de mim Ela quer de mim Gata vamos nas calmas Tás muito preocupada pra roubar a minha alma Meu mundo é pra nós dois Eu preparei pra nós dois É super natural Esse é pra nós dois Bem-vindo no meu mundo Aqui só encontras amor Rosas por todo lado Dou-te com meu amor Não duvido de ti Quando dizes me amas És a minha rainha O meu mundo, o meu céu Você ama demais Baby, eu amo ainda mais Agora no teu quarto Sabes que eu sou capaz De tirar o teu vestido Porque tu és demais Não duvido desse corpo Seu Deus sabe o que fez Essa natureza Todos os anjos falam por mim Por isso aceito Quando dizes que tu queres de mim Ela quer de mim Ela quer de mim Ela puxa minha roupa Depois me beija Ela quer de mim Ela quer de mim Até já faz ciúmes Quando eu danço contra a cama Ela quer me levar na cama E ser minha dona Ela tá disposta a assumir minha ganza Me leva na cama E ser minha dona Ela tá disposta a assumir minha ganza Baby, eu quero de ti Juntos no nosso mundo Ninguém vai impedir Num mundo colorido Onde só tem jardim Tu és a flor mais bela Que eu vi no meu jardim Tu tens um corpo mágico Que me vai voar Eu dou da minha alma Pra tu seres o meu eu Não te preocupes não Que o mundo não vai embora Acredita na luz É claro que eu chego agora Pra te encher de amor Dentro do nosso amor Meu mundo será forte Quanto mais eu te amare Me enche de poder Me faz chegar no céu Por mais que nós fingir O mundo já se apercebeu Baby, controla a hora Não puxa minhas roupas Porque elas gostaram caras Ela quer de mim Ela quer de mim Ela quer de mim Ela puxa minha roupa Depois me beija Ela quer de mim Ela quer de mim Até já faz ciúmes Quando danço contra a cama Ela quer me levar na cama E ser minha dona Ela tá disposta a assumir minha casa Ela tá disposta a assumir minha casa Me leva na cama E ser minha dona Ela tá disposta a assumir minha casa Até já tenho medo que ela faça comigo O que os homens fazem isso é feio, admito Eu não quero pôr a minha vida em perigo Apesar dela ser fofa, mas ainda eu pergunto Será que ela só quer me usar Que só quer se vingar Depois faz querer deixar-me na mão Acredita que não vai dar Não é a pena deixar Mas eu confesso que já estou a te amar Até já tenho medo que ela faça comigo O que os homens fazem isso é feio, admito Eu não quero pôr a minha vida em perigo Apesar dela ser fofa, mas ainda eu pergunto Será que ela só quer me usar Que só quer se vingar Depois faz querer deixar-me na mão Acredita que não vai dar Vale a pena deixar Mas eu confesso que já estou a te amar Amém 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 Amém